A meditação do gatinho alegria, então vocês coloquem as mãos no chácara cardíaco e simplesmente inspire e expire e ouça a música que eu vou guiar aqui. Sinta essa vibração. Essa vibração é um presente da natureza para você. É o ronronado, o gatinho, a alegria. É uma frequência de cura. Eu peço a você que feche os olhos e apenas respire. E entre em sintonia, se conecte. Através do seu coração, deixe que essa vibração, deixe que essa vibração se propague por todo o seu corpo, massageie cada órgão do seu corpo e traga nutrição adequada para cada célula do seu corpo. Fortaleça o seu sistema de cura. Que organize, que limpe e que mudra todos os seus chakras. e limpe cada emoção represada em cada órgão do seu corpo. e que nutra cada órgão com a energia vital na frequência precisa, na frequência exata, que restabelece a cura e a energia vital. Que se conecte com o teu amor próprio, com a tua essência. Que você possa acessar o seu médico quântico, o seu médico interior. Que você possa acessar a farmácia divina que tem dentro de você. Que seu imenso potencial de auto-cur. Que você possa se acolher, que você possa se perdoar. Que você possa ter auto-compaixão. Que você possa também perdoar e ter compaixão com quem precisa, com quem você precisa se reconciliar principalmente com os seus pais. E aí